O Instituto Médico Legal do Paraná abriu uma sindicância para apurar o porquê dos resultados diferentes dos laudos da morte da modelo Renata Mugiati. De Curitiba, o repórter Ala Medeiros tem os detalhes. A sindicância foi aberta após o laudo de exumação de Renata Mugiati apontar que ela já estava morta quando caiu do 31º andar do prédio onde morava em Curitiba na noite de 12 de setembro. A asfixia mecânica é a causa da morte apontada pelo laudo. Esse resultado foi diferente do que afirmou o laudo de necropsia em outubro, que a causa da morte era a queda do prédio. O namorado de Renata, o médico Rafael Marques, chegou a ser detido suspeito da morte da modelo, mas acabou sendo solto justamente após o resultado da necropsia. Ele nega envolvimento com a morte de Renata. Agora, dependendo do resultado desta sindicância, um inquérito policial poderá ser aberto pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. De Curitiba, Alan Medeiros.